Novembro azul, o mês da prevenção contra o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum de tumor e a segunda causa de morte de homens no país. Atrás apenas do câncer de pele no primeiro caso e dos problemas cardiovasculares de forma geral, a doença ocorre principalmente em homens com mais de 60 anos. Especialistas alertam que os cuidados para evitar uma enfermidade grave devem começar em unidades básicas de saúde. Nos atendimentos nos postos de saúde, os homens costumam ser a minoria e na unidade do bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, não é diferente. É que o público masculino quase não busca a prevenção e geralmente já chega no serviço de saúde com a doença mais avançada. Tem até uma questão meio psicológica que explica isso, porque o homem nunca quer se mostrar fraco, como é que tem nosso culturamente. Então quando ele busca um serviço é como se fosse um sinal de fraqueza, então meio que explica isso, porque eles não veem tanto nos serviços. Doenças cardiovasculares, câncer de próstata, obesidade, tabagismo, uso de álcool e drogas estão entre os principais fatores de risco para a saúde masculina. A estratégia no posto é mobilizar os homens através dos agentes comunitários de saúde e das esposas. Com o Firmino foi assim, ele faz parte do grupo de tabagismo e agora se prepara para fazer os testes preventivos do câncer de próstata. A esposa pede para tomar as providências necessárias para a saúde, consulta, ou odontológica, ou médica, que é muito importante isso aí para nós, fazer um acompanhamento. Eu estou na idade dos 40 anos, então a gente tem que se prevenir. No Rio Grande do Sul, 2% dos homens devem apresentar câncer de próstata este ano, mas 70% não deve chegar ao diagnóstico. A presidente do Instituto Nacional da Próstata alerta para o preconceito com os exames, principalmente o de toque. Temos preconceito em relação ao nosso corpo, isso é natural. Se nós fomos criados, educados de determinada maneira, né, em que as nossas zonas erógenas, os nossos órgãos genitais não devem ser tocados ou não devem ser mexidos, eles só têm uma determinada finalidade, a pessoa não se conhece às vezes até. Às vezes nem conhece o corpo perfeitamente. E é importante saber que não vai acontecer dano nenhum. No domingo, às 10 horas da manhã, o Instituto convida para a Caminhada dos Vitoriosos, que sai do Parque da Redenção.